Pronto. Como é o nome do senhor mesmo? Zé Joaquim da Silva. Agora o apelido é Dezinho, mas o meu nome mesmo é Zé Joaquim da Silva. Olá gente, eu estou aqui, mas seu Zé Joaquim da Silva, né? Zé Joaquim da Silva. Zé Joaquim da Silva. Pode falar aí. É lá do Barro Vermelho? É do Barro Vermelho. É isso aí, tá? É, sou do Barro Vermelho. Barro Vermelho, né? É. Aí o senhor veio aqui prestigiar aqui a pega dele? Foi, vim assistir a pega. Ah, o senhor gosta? Ah, gosto. É bom, né? É bom, é bom. Eita. Sinto o Barro Vermelho. Sinto o Barro. Zé Joaquim da Silva. Zé Joaquim da Silva, do Barro Vermelho. Do Barro Vermelho. Isso é, fica em pé na foto, né? É. Eu moro no Barro Vermelho. No Barro Vermelho mesmo, né? Você procurar pra me dar o recado? Vai dar? Pronto. Aí pode ir lá pra casa? Pronto, a gente vai fazer uma visita ao senhor lá, da meu primo aqui. É. É. Ele mora lá em Penaforte. É. Só, 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 só perguntar, aprender, eu conheci João Berro, aqui tem um bar, eu moro vizinho. Mora vizinho, né? É. De lá do Penaforte pra lá é quanto é, mais ou menos uma hora? Não. É, meu filho não dá nem uma légua lá. É perto. É pertinho, né? Passa na Vila São Pedro. É. É bem pertinho. Tem um portão de ferro. É. Aí chega lá, pode procurar, 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 eu lhe pagar. Porque todo mundo te conhece lá, né? É. É. Eu não lhe pagar, viu? Não, não, aqui não paga nada, não. É o meu papai. É nóis. Ô meu Deus. Eita, mas o senhor ainda vai hoje ainda? Vou, vou, é porque eu tô, não. Vai hoje não, né? Não, é, não. É porque eu tô aqui, mas... Tá lá em Cândido. Ah, tá lá em Cândido. Eu tô em Cândido. Eu vim pra quebrar um milho, mas, imagina. Sim. E eu fiz ele me deixar ontem, numa moto. Hum, mas o senhor vai que dia? Eu vou lá pra sábado. Sábado? Ah, você não vai quebrar milho lá? Vou, vou quebrar um milho ali em Cândido. Ah, rapaz. E que sábado a gente não se vê por lá? É, e é, pois. Funciona essa ideia. Sim, amanhã eu vou pra... Eu vou pra lá, pro... Pra Verdejante. Verdejante. Aí de lá vai pro Barro Vermelho ou vai lá pra cá? Não, eu volto. Volta pra cá, né? Pra quebrar o milho. Eita. É, eu vou pro Verdejante, mas vem lá amanhã, aquele vento. É. Tá certo. É, já tirou? Já tirou. É. Ah, pois é, pois vai, pois é, deixa o jeito.